Dando continuidade às comemorações alusivas ao aniversário da cidade, na noite desta quarta-feira, seis, foi realizado um culto de ação de graças na sede da Igreja Assembleia de Deus em Raposa. A celebração reuniu fiéis de várias comunidades cristãs que foram adorar ao Senhor através das orações, dos louvores e das danças. Nesta data, agradecendo a Deus por 25 anos da emancipação política na cidade de Raposa, parabéns à cidade de Raposa e que a bênção de Deus esteja sobre o nosso povo, nossas autoridades a cada dia. Na oportunidade, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou a cerimônia de entrega dos certificados dos cursos profissionalizantes. A Prefeita Talita Lassi também participou da celebração e esteve ao lado do Vice-Prefeito Alanda Madeireira, do ex-Prefeito José Lassi, vereadores e secretários municipais. Nesta noite, estamos entregando 160 certificados para os raposenses que participaram deste culto que teve duração de seis semanas. Deixar bem claro que iremos dar continuidade na terceira etapa no início do ano de 2020. Quero aproveitar para parabenizar a todos os formandos e na oportunidade dizer que é com grande gratidão e alegria que estamos nos confraternizando esta noite. Os cursos de Frentista e Abastecimento, Assistente Administrativo e Operador de Caixa, são frutos de uma parceria entre a Prefeitura e o Centro de Desenvolvimento Profissional Social, SEDEPES. Em seis meses de parceria, a Prefeitura já capacitou mais de 500 alunos diretamente. Os cursos são ótimos, os professores são maravilhosos e eles têm a oportunidade de sair com uma grande qualificação. As aulas eram ministradas aos sábados, com carga horária de 20 horas-aula. Raquel é uma das formandas. Para ela, foi uma excelente oportunidade de se profissionalizar e adquirir uma nova atividade profissional. Eu dou nota 10 para a iniciativa da prefeita. A Lintalací por ela estar nos proficiando, nos proporcionando mais essa oportunidade de estar estudando. A gente só tem a crescer no município, porque a gente nunca teve essa oportunidade e hoje a gente está tendo. Aqui a profissão maior é a pesca e isso aí é uma grande oportunidade para que os jovens aprendam a fazer outras coisas também. Prefeitura de Raposa. Governo de todos.